Quando você estava falando de morcego e rato e tal, eu estava lendo uma matéria, até comentei aqui a quantidade de perninha de barata que tem no chocolate que é aceitável, né? Até sete. Até sete, a menor qualidade que tiver um chocolate é aceitável até sete pedacinhos de barata. Eu estou comendo pedacinhos de barata, é certeza. Gente, o chocolate crocante não é feito com isso. Não sei o pessoal ficar apavorado aqui. Nem o chocolate branco é feito com barata albina. Exato. Mas se tem, por quê? Por melhor qualidade que tenha, eles fazem a melhor qualidade possível, imaginar esse negócio todo. É impossível você tirar em farinhas, em alimentos, pelo de rato, zerar. Por quê? É impossível, porque ele está no hábito. Por melhor condição, é boas práticas, não sei o que, tal, 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 tal. Então, o que eles fazem? Qualquer limite. Eu concordo. Fazem as melhores condições possíveis, imaginar, tal, 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 analisam o produto e vê. Esse daqui é, então, o limite é tanto. Não é zero. Não é zero. Pelo de rato também? Pelo de rato para a base de tomate, ketchup, tem um limite. Quando fala assim, foi encontrado pelo de rato em tal ketchup, não sei o que, foi retirado porque estava acima do limite permitido. Puts. Limite, mas que tem, tem. Que tem, tem. Todo mundo com um pedacinho do Mickey. Negócio todo. Então, você pega isso, então, você tem um limite, limite de acro, limite do que, você faz um expurgo. O que é um expurgo? Você pegar uma substância gasosa que mata, mata inseto, você tem um silo. Sim. Você pega um citófilo, você pega um citófilo, aquele carunchinho que tem um bicudinho, parece um bicudinho, que dá muito em milho. Tá. Se você pegar um punhado desse daqui e colocar numa tonelada de um silo de milho, por exemplo, em seis meses ele comeu 500 quilos, metade. O quê? Metade, comeu metade daquilo. Então, você tem que fazer um expurgo. Você faz expurgo por gás, por veneno, por isso, você faz isso daqui. Então, você tem que fazer. Gente, inseticida, qual é a diferença de agrotóxico para defensivo agrícola? Agrotóxico ou defensivo. Qual a diferença? Tal produto é defensivo agrícola, tal produto é agrotóxico. Qual a diferença? Não faço ideia. A diferença é concentração e modo de aplicar. Se você fizer uma concentração correta e modo de aplicar correto, é defensivo agrícola. Se você fizer em modo totalmente aleatório, com qualquer produto desse negócio, é agrotóxico. Então, se você fizer, é uma necessidade você trabalhar com inseticida. Se você parar de aplicar inseticida, por isso, tem que ser receitório agronômico. Para alimentar todo mundo, uma grande quantidade. Gente, nós comemos, a nossa comida, por incrível que pareça, mais chocante que seja, nós comemos resto de praga. Resto de praga, exato. Está na agricultura, está na plantação. Quem chega primeiro para comer? A praga chegou. A praga. A praga chegou. O que sobrar é colhido. É colhido. Vai para o Oceasa. Na Oceasa, o que tem? Pode ter rato, barato, não sei o que, tal, tal. O que sobrar, vai para a feira. Sobrar, vai para a feira. Você compra, você guarda. Na tua casa, o que tem? Tem caruncho de grãos armazenados, tem barata, tem não sei o que. O que tiver, se joga fora. Quer dizer, o que sobrar, você come. Nossa, vai sobrando, vai sobrando, a gente come o resto. Vai sobrando, sobrando. Nós comemos resto de praga. Quem chega primeiro é resto. Então, por isso que você usa agrotóxico. Você tem que ter todos aqueles processos de higiene. Você tem que ter aquele tripé, que é higiene, ambiente, ambiente e alimentação. Se tiver esse tripé, vai ter praga. Vai ter praga. Então, você tem que tirar alimentos, você tem que guardar coisas, você tem que cimentar. Eu não tenho mais, mas eu tive uma firma de controle de praga que chegou a maior do Brasil. Nós usamos empresas, empresas grandes, multinacionais, e só contratavam agente. Por quê? Porque nós, muitas vezes, na maior parte, 90% das vezes, eu nunca usei inseticida ou raticida. É mesmo? Nunca, a gente trabalhava com uma coisa chamada manejo integrado de pragas. Que é você tirar, você tem que ter esse tripé. Você tem que tirar o alimento. A gente tirava alimento e farcar de alimento, não tem como se tirar. Então, você tirava o esconderijo das pragas. Ou você tira alimento, ou você tira esconderijo. O esconderijo. O nosso aplicador era mais, parecia um pedreiro, que ele entrava com cimento, poliuretano expandido, com massa e vidraceiro. A gente ficava tampando buraco. Praga não tinha mais. Eu ia falar, ô cara, não tem mais lugar pra esconder aqui. Escolha aqui, não é?